Perdoa-se, estou te ligando, amor, nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante, sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva-me lá Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão fritos E as noites me trazem A dor desse amor Queria te dizer que hoje estou de bem com a vida Que não sente nada com sua partida Mas com o seu dedo não se tapa o sol Eu estou morrendo Morrendo por dentro Estou É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva-me lá Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão fritos Minhas noites me trazem Minhas noites me trazem A dor desse amor Vida, devolva minhas fantasias Meu sonhos de viver a vida Meu sonhos de viver a vida Meus sonhos de viver a vida Devolva-me lá Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão fritos Minhas noites me trazem A dor desse amor Vida, devolva minhas fantasias Meu sonhos de viver a vida Meu sonhos de viver a vida Devolva-me lá Perdoa se estou te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante Sua respiração